graça e paz da paz de Jesus Cristo não esqueça de curtir, comentar, se inscrever compartilhar com seus amigos dar um toque no sininho no canal no Youtube professor psíquico do Gogo Carlos Alves a nossa vida de hoje fica em Hebreus capítulo 5 versículo 1 que diz porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus para que ofereçam dons e sacrifícios pelos pecados glória a Deus, aleluia duas qualificações são necessárias para um verdadeiro sacerdócio primeiro o sacerdote deve ser compassivo manso e paciente com aqueles que deviam aleluia, por ignorância por pecado involuntário e por fraqueza números, aleluia Levítico capítulo 4 e números capítulo 15 versículo 27 a 29 glória a Deus, aleluia dois deve ser designado por Deus aleluia Cristo satisfaz ambos requisitos Levítico capítulo 8 versículo 2 então glória a Deus, aleluia que possamos continuar seguindo o alvo que é Jesus Cristo é nossa pedra angular nossa rocha inabalável nossa rosa de sarão se você não aceitou a Cristo como seu único e suficiente salvador faça ainda hoje porque só ele é o caminho a verdade e a vida e ninguém vai o pai se não for através de Jesus Cristo a salvação ela é individual prepare-se Israel para te encontrar com teu noivo porque Jesus virá buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do cordeiro Jesus não virá buscar uma placa de igreja mas uma igreja dentro de igreja então venha se santificar cada dia a mais venha me dizer a palavra jejuar orar separe-se deste mundo mau aleluia que o Senhor nesse dia traga cura salvação libertação e renovo se você não aceitou a Cristo como seu único salvador aceite porque só Jesus Cristo é o caminho a verdade e a vida e ninguém vai ao pai se não for através dele que a graça se escutou neste dia em nome de Jesus glória a Deus aleluia que a graça e a graça